Oi! Oi! Tudo bem? Hoje eu vou compartilhar com vocês os biquínis desse verão. No ano passado eu fiz um vídeo mostrando pra vocês vários biquínis aí que eu tinha usado e que vocês tinham amado os modelos e eu pensei, vamos fazer novamente esse vídeo? Vamos fazer novamente esse vídeo e melhor ainda porque temos modelos novos e diferentes. Todos eles são lá da Happy Life. Então assim, fica aqui que eu sei que vocês vão amar esses modelos. O modelo que eu mais gosto de pegar sol é o modelo ciganinha. Está aqui a foto. Esse modelo eu amo porque eu gosto bastante de pegar sol com ele. Acho que fica muito bonito. Eu também gosto porque eu acho que, né, valoriza aí. Eu não tenho seio grande, então acho que dá uma valorizada. E, melhor de tudo, é que ele tem bojo. Gente, sério, assim, ó, eu gosto de biquíni com bojo porque eu acho que ele deixa o peito bem estruturado, bem bonito. É uma preferência minha por esse modelo. Eu adoro. Eu achei essa estampa linda. Ele é tipo um verde-água, assim, azul. Tem algumas flores, assim, algumas folhas em tons de laranja e amarelo. E a parte de baixo é laranja. Essa parte de baixo, ela é de amarrar aqui fininho dos lados. E ela tem aquele detalhe atrás, né, que ele levanta bumbum que eu acho que fica muito bonito no corpo. Desse mesmo modelo também, eu escolhi um outro. Pra ficar um pouco diferente, eu peguei dessa vez um modelo liso, preto. E o que que eu penso sempre, gente? Esse pensamento é bom. Eu penso em modelos de que a parte de cima eu posso trocar com a parte de baixo de outros biquínis que eu tenho. Caso eu queira usar de maneira diferente, né? Vamos continuar. A estampa preferida, a estampa que eu mais gostei foi essa de girassol. Né, vocês sabem que girassol é a minha flor preferida. Então, eu amei essa estampa. Quando eu recebi esse modelo, eu fiquei até emocionada. Falei, gente, receber um presente, assim, que é a sua cara, significa que a pessoa te conhece, não é mesmo? A parte de baixo do girassol, ela é amarela, mas você também pode usar preta, branca, né, enfim, tem várias opções. E essa parte de baixo, ela tem um detalhe, da parte na lateral, ela é um pouquinho mais grossa. Então, dá pra deixar bem esticadinha ou menos esticadinha. Mas é um detalhe diferente das outras peças de baixo. Um outro que eu experimentei, assim, nesse mesmo modelo de cropped, mas ele tinha um detalhe diferente. Ao invés da gota, igual o meu, ele era todo aberto, com algum, alguns, trançadinho, não é trançadinho, é tipo uma escadinha, assim, sabe? Ficou muito bonito no corpo, gostei dele. Outro modelo desse verão, foi outro que eu achei lindo, de bolinha. Eu amo bolinha, pô, a também é uma tendência, né? Então, a parte de cima é branca, de bolinha preta. Ele tem um drapeado aqui no busto, que dá volume. Ele tinha bolha, então dava uma levantadinha a mais, né? Tem um detalhe também de pedrinha no meio, que deixa ainda mais bonito. E a parte de baixo, é uma parte de baixo de amarração, mas ela não é tão fininha, ela é um pouquinho mais grossa. E também tem um levanta-bombum, e ela é preta. Vamos para outro modelo? Vamos para outro modelo. Eu achei ele lindo, gente! Ele tem uma estampa de tucanos. Ai, vou pôr a foto. É um top, assim, ele tem bojo. Ele tem esse detalhe aqui da amarração, mas ele não é amarrado, é só um detalhe. Você pode até tirar, se você quiser, ele retinho aqui. E ele tem esse principal detalhe aqui no ombro, ó. E é legal, né? Porque protege ali do sol, né? A parte de baixo dele é uma parte de baixo da cor rosa, um pouquinho mais escura. Mas, como eu falei, com ele eu poderia usar a parte de baixo laranja, preta, verde, enfim. Porque ele tem bastante cores na estampa, então eu poderia, posso trocar, inclusive, com outros biquinis que eu tenho. E o modelo da parte de baixo desse biquini aqui, ele é mais larguinho nas laterais. E ele tem cordinha. Mas não é cordinha de amarrar. Ele é como se fosse para você ou deixar esticadinho ou franzer. Sabe? Franzir, daí deixar ele mais fininho. Outro modelo que eu fui na loja, que eu também me apaixonei muito, 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 foi o estilo cropped ciganinha com babado. Gente, achei ele lindo, 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 lindo. Tem gente que fica com receio da marquinha. Mas, assim, ó, particularmente, eu pego um biquini, por exemplo, que eu uso para tomar sol mesmo. E esses que tem uma modelagem diferente, eu uso o quê? Para ir, às vezes, à tarde, que não está com tanto sol. Ou para passear também na praia. Porque eu não sei vocês, mas assim, ó, meu look do dia na praia é biquini, 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 biquini. Põe o biquini e pé para a praia, chego, só troco por outro. E é sério, e eu gosto muito. Conta aqui nos comentários qual o seu modelo de biquini preferido. Se você já conhece a loja, se você já comprou na loja, que eu quero muito saber. E se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, me segue nas redes sociais e se inscreve aqui no canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.